Com quase três décadas de criação, o Código de Defesa do Consumidor é um apoio do cidadão na garantia de direitos. O marco legal só foi possível depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, que consagrou a proteção do consumidor como um direito fundamental. Já imaginou se não existisse uma lei que garantisse os direitos do consumidor? Antes de 1990, quem tivesse algum problema nas relações de consumo não tinha um marco legal para recorrer. Antes do Código, o que acontecia? Por exemplo, eu tive um caso em que eu fiz uma compra e eles emitiram o dobro das duplicatas, certo? Eu tinha seis duplicatas para pagar e foram emitidas 12, com datas diferentes. Resultado, eu tive o nome no Serasa e eu não tive a quem recorrer, ninguém. Foi importantíssimo o poder constituinte originário da Constituição de 1988 ter levado a um princípio fundamental e garantia constitucional, a defesa do consumidor, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, questões sobre a precificação dos produtos, a publicidade e as trocas em caso de defeito passaram a ser regularizadas. Uma vantagem para quem compra e também para quem vende. Segundo o Secretário Nacional do Consumidor, todo o mercado foi beneficiado. Com essa consolidação democrática do judiciário, dos órgãos de defesa do consumidor, a gente tem hoje mais concorrência. A concorrência, por assim dizer, empodera o consumidor, dá mais poderes para ele escolher. E com as constantes evoluções tecnológicas, o Código teve que acompanhar as mudanças. Ferramentas como o Portal do Consumidor na internet foram criadas para mediar conflitos entre as partes de forma mais ágil. É mais uma ferramenta do direito do consumidor, dando informação e permitindo uma melhor concorrência no mercado.